Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Marco aqui, começando mais um vídeo de jeito e assim com online pra vocês. Galera, hoje eu vou fazer uma parrudinha para cu aqui com ele, o Spider-Man. Vão cá, Spider-Man! Partiu, galera. Dá um correto pra galera aí, Spider-Man. Galera, é o seguinte, ó, parcozinho de moto. O jeito é assim com... Onde é? Não, acho que tem que entrar ali. Hum, não tô entendendo muito bem isso aqui não, hein? Será que tem que ir aonde? Meu Deus! E aí galera, até que enfim, meu amigo. Não, não, não. Falta. Volta, mandei errado. É realmente um parcozinhas antigas. Vamos subir aqui. subiu mais um é só subir agora devagar sobe aqui boa quer que eu saio aqui? parece que sim vamos lá galera vai deixando seu like seu favorito aí para ajudar na divulgação é aqui mesmo? não estou entendendo nada cara peraí tá de brincadeira com a minha cara velho eu tenho quase certeza que não era para fazer isso aí mas tá de brincadeira né? aonde eu tenho que ir agora velho? meu deus beleza boa garoto boa 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 tá aqui a corridinha da hora de meio de meio é dificilzinha mas Não, não! Ah, outra hora agora vai onde? Bora! Bora! Boa garoto! Boa! 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 Calma! Boa, garoto! Sobe, 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 sobe! Vamo lá Vai conhecer de primeira Vai ou não vai? Pra onde é? Pra cá? Aqui cara, nem tinha visto a escada galera Pra cá? Ué? Meu Deus! Pra que isso? Ah, tá! Vai, 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 vai Beleza. Que raio é isso aqui? Nossa, que isso? Meu Deus. Que isso, cara? Não, 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 não cai não. Ah. Tá, calma. Meu Deus do céu, velho. Que parada bugada, velho. Não. Filha da puta. Filha da puta. Tá lá. Consegui. Meu Deus. Caramba, que parada difícil, galera. Na boa. Arrombado que foi. Olha lá, cara. Por que que não tem um checkpoint aqui, ô arrombado? Não, tem que... colocar três, três, três. Cara, tem que passar três vezes a mesma coisa. Tem que passar três vezes a mesma coisa pra 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 completar o negócio. Ah, cês tão de brincadeira, irmão. Mano, quase que eu caí, velho. Quase que eu caí. Eu quero entender, cara. O que que tem que ser três? Será que tá acabando já? Tem que passar três vezes a mesma coisa? Ah, tá. Ah, tá acabando, vai. Tá chegando ali, galera. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus. Calma. Calma. Boa. Calma, calma. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Quase que eu caí. Eu não tô acreditando nisso. Cara, tem que voltar. Calma. Boa, 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 boa. Acho que eu tenho que vir a milhão aqui, velho. Se não for isso, eu vou ficar muito puto. Mas vamos lá. É isso. É isso. Ah, ainda tem agora que voar com a moto. Caramba, velho. Esses caras são doentes, velho. Na moral. Olha onde é a parada, velho. Calma. Ah não, virou, velho. Volta, 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 volta. Uou. Ah, até que fim, cara. Meu Deus, galera. Pessoal, foi isso então. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Like, favoritamos junto. Um abraço e falou.